Olá meus caros seguidores e seguidoras do canal AceleraXport, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui inédito aqui no nosso canal. Você que nos prestigia, meu, muito obrigado. Nós já somos mais de 10 mil inscritos nesse canal. Um canal que tem crescido porque você nos prestigia e você valoriza, interage conosco, tá certo? E se você está chegando aqui a primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Esse é um canal de comércio exterior, para você que quer exportar, para você que quer importar. E eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura, que procura levar semana após semana um conteúdo de qualidade para tirar suas dúvidas. A gente procura sempre interagir com os nossos seguidores e um dos nossos seguidores me fez a seguinte pergunta. Professor Carlos, eu fiz uma venda, uma exportação e o meu importador, o meu cliente no exterior, quer pagar essa operação com USDT, que é um tipo de criptomoeda que chama Tether. Ok? Eu posso? Isso é legal? Talvez você já tenha passado por essa situação ou no futuro pode ser que o seu cliente pergunte. E aí? Isso é legal? É isso que eu vou responder nesse vídeo. Se você quer saber essa resposta, fica nesse vídeo até o final. Logo após a vinheta, eu respondo e te dou todos os detalhes para você fazer essas operações com segurança e de acordo com as regras brasileiras. Tá bom? Fica no vídeo. Até o final. Então, pessoal, como eu gosto, sempre falo, sem perder tempo, direto ao ponto, tá? Eu vou colocando ao longo do vídeo os slides, tá? E o primeiro slide é exatamente a pergunta que o nosso seguidor, eu não vou expor o nome dele, porque não fui autorizado para isso, tá? É uma coisa confidencial. Mas a pergunta foi essa. Fiz uma exportação e o meu importador quer pagar com USDT. Isso é legal? Tá. Então, primeiro, pessoal, vamos explicar um conceito bem importante que talvez a maioria de vocês nunca ouviu falar, tá? Não é comum, tá? O primeiro é o seguinte. O que é uma moeda fiduciária? Eu vou colocar aí o conceito. De forma simples, a moeda fiduciária, a FIAT Currency, é uma moeda sem lastro em metal ou valor intrínseco, tá? Portanto, ela só possui valor porque o governo de um país, a economia e as pessoas em geral atribuem, né? Uma valia à moeda fiduciária. Mas não porque ela, por si, tá? Apresenta algum valor. O que é essa moeda fiduciária? É justamente o real, o dólar. São as moedas de um país. Muita gente, inclusive, pensa, tá? Que, por exemplo, o dólar está atrelado ao ouro, né? E tal. Não. Não é isso. E por que ele diz no conceito de moeda fiduciária, tá? Que o lastro não é o metal nem o valor? Porque pega uma nota de 100 dólares, tá? Ela só tem aquele valor de 100 dólares porque o governo dos Estados Unidos garante uma moeda, uma nota de 100 reais. A mesma coisa. Quem garante é o governo através da sua economia e das regras do Banco Central de um país. Uma criptomoeda não é assim. Nem é considerada uma moeda. Eu vou explicar pra frente. Então, você só pode fazer operações cambiais de troca, onde você exporta um produto e recebe valor, com as moedas fiduciárias. Isso que é o legal, é o processo legal. Fora disso, você está fazendo uma operação não autorizada, tá certo? Bom, dois, o que é então uma criptomoeda, ou melhor, um criptoativo? Porque, na verdade, um criptoativo ou uma criptomoeda é um ativo, não é moeda. Você não deveria fazer pagamentos com um criptoativo. É um investimento. Nos Estados Unidos, é bem verdade que já se aceita, em alguns casos, a troca de moeda e você consegue converter um cripto para o dólar e fazer pagamentos. Isso é possível. Eu já vi, eu já estive nos Estados Unidos e vi caixas eletrônicos dessa maneira. Contudo, a cripto é um ativo que você pode comprar, você pode investir, tá certo? E fazer troca pela moeda do país, ou seja, pela moeda fiduciária. Mas, conceitualmente, tá certo? Eu vou até passar o conceito ou colocar aí na tela. Os criptoativos são representações de valores que só existem em registros digitais. A transação destas representações é feita entre indivíduos ou empresas sem a intermediação de uma instituição financeira, ou seja, de um banco central ou de um banco oficial. Eles são um ativo intangível, que não tem uma substância física e nem é controlada por um país. Logo, os criptoativos não são controlados pelo banco central, tá certo? É sim uma opção de investimento e que você, investindo, inclusive, tem que colocar no seu imposto de renda, tem que declarar e outra coisa. Anote aí. Se você faz operações acima de R$ 35 mil por mês, você é obrigado a declarar a Receita Federal. Você tem que entrar com o seu ECPF e declarar. É obrigação. Como também as wallets que você tem no exterior, a Receita Federal já tem uma regulamentação, você é obrigado a declarar. Por quê? Porque é um investimento e você tem que declarar seu investimento. Mas um criptoativo não é moeda. Esse que é o detalhe, tá? Não é moeda e não é uma operação, logo, cambial. Eu vou mostrar para frente agora aqui a regulamentação, a base legal, para você fazer câmbio justamente para, por exemplo, receber o pagamento de uma exportação, tá certo? Então, agora vem a base legal. A resolução do Banco Central do Brasil, número 277, que você está vendo aí, de 31 de dezembro de 2022, regulamenta a lei 14.286, de 29 de dezembro de 2021, em relação ao mercado de câmbio e ao ingresso no país e à saída de valores em reais ou moedas estrangeiras e de outras providências, tá certo? Agora, nessa lei que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Para você consultar, as criptomoedas estão fora, não são moedas. Pelo que eu acabei de explicar, são ativos financeiros. Não é considerada uma moeda para você fazer pagamentos, não. Você pode, sim, trocar pela moeda corrente do nosso país. Isso você pode fazer. Mas, usar como moeda de pagamento, não. Não é um regulamento do Banco Central. Quatro. Existe ainda um outro marco legal, que é a Lei 7.492, de 16 de junho de 1986, que define os crimes contra o sistema financeiro nacional. E diz assim, ó, atribui-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para a realização de operação de câmbio tem pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Só que essa lei, que também está aqui no campo de comentários, tem vários outros detalhes. Leia essa lei. Muito importante. E aí é o seguinte, digamos, tá, que você faça uma operação de exportação e desconhecia isso aqui e combinou com o seu importador que ele iria pagar em USDT, que é o Tether, que é uma moeda, uma criptomoeda, um criptoativo, tecnicamente falando, um criptoativo, que tem a paridade igual ao dólar. E aí, digamos que você fez a operação, entre aspas, por 10 mil dólares, mas recebeu 10 mil USDT, que é o tal do Tether, chamado Tether. Recebeu os 10 mil, tá certo? Você não vai poder registrar na Declaração Única de Exportação a DUI que você fez em USDT. Então, você já vai ter que colocar uma paridade de algo que você não fez. E esse que é o problema. Se por A ou B a tua mercadoria for parametrizada, der um canal amarelo, um canal vermelho, por uma outra razão, vão te pedir o contrato de câmbio. Se você não tiver o contrato de câmbio, segundo essa lei, você acabou de cometer o crime de evasão de divisas. E aí, multa, pode chegar a ter prisão, evasão de divisas, é um crime contra o sistema financeiro nacional. E olha que problema. Você sabia disso? Pois é, leia a lei. É isso aí. E agora, pessoal, para a gente ir terminando esse vídeo, no Cisco Max, que é o sistema que controla a operação no Portal Único, quando você vai, por exemplo, incluir o valor, aí eu vou mostrar na tela, tá certo? Você tem a moeda, você tem que entrar com a nota fiscal eletrônica de exportação e o valor que ela tem que estar tem que ser de acordo com a moeda fiduciária que você fez a operação. Então, dólar, euro ou outras moedas. Pode ser balboa, as moedas dos países, de todos os países. Não existe lá a criptomoeda. Então, você teria que já fazer aí uma paridade se fosse para poder fazer a DUI. Você não poderia dizer que fez em USDT ou TETRA, porque não está previsto, justamente pela explicação que eu dei. A criptomoeda não é moeda. É um ativo financeiro, um investimento que você faz e precisa declarar a Receita Federal e pagar imposto de renda, tá certo? Então, é isso que eu queria explicar para vocês, tá? Para que vocês não tenham problemas, tá? E eu comento e afirmo, siga as regras tributárias, aduaneiras e financeiras do país e contrate uma boa assessoria para o comércio exterior. Evite prejuízos e ganhe mais, tá? E por último, eu queria dizer que esse vídeo é um oferecimento da nossa parceria com a Cambionet. A Cambionet é uma corretora de câmbio brasileira que está entre as 100 maiores corretoras brasileiras, tá certo? Nós temos uma parceria. E você pode fazer operações de câmbio com as melhores taxas do mercado com a gente. Para isso, entre em contato no e-mail contato.acelerexport.com Nós vamos mandar para você uma ficha de cadastro. Em breve, você vai poder fazer o cadastro, o pré-cadastro online. Vai ter um link que você vai poder. Mas, por enquanto, você manda as suas informações e uma pessoa da Cambionet entra em contato com você para poder solicitar a documentação e você poder fazer as suas operações de câmbio. Seja para receber no caso da exportação ou para fazer pagamentos no caso da importação. Dentro das regras e com as melhores taxas do mercado. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá teu like. Compartilhe esse vídeo com muita gente. É muito importante você compartilhar em suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. E na próxima semana, a gente se encontra para mais um bate-papo sobre comércio exterior. Exportação e importação. Tá bom? Forte abraço e um sucesso muito grande para você. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto